E aí pessoal, vamos aqui para a nossa última resolução de exercícios dessa playlist, playlist de conhecimentos municipais de Iguabagrande, tá ok? E eu trouxe aqui para vocês a nossa última aulinha, né, que foi política e trouxe dois exercícios bem bacanas para a gente fazer, tá? Vamos lá, de acordo com a Constituição vigente, número 1, né, de acordo com a Constituição vigente no município de Iguabagrande, quantos são os vereadores? Bom, o que acontece aqui? Acho que alguém, algumas pessoas podem apresentar dúvida nessa palavra aqui, Constituição vigente. Quando eu falo isso daqui, quando está falando isso daqui, faz referência à Constituição Federal de 88, por quê? Que está fazendo alusão a ela, porque fez a pergunta, quantos são os vereadores? E o número de vereadores, ele vai ser direcionado ali, quem traz esse regramento para a gente é a Constituição Federal, necessariamente, com o seu sistema proporcional, tá ok? Exemplo de Iguaba, os últimos dados aí, que houveram em Iguaba, apontaram uma população de aproximadamente 28 mil habitantes. E o sistema da Constituição Federal, né, regra maior aí do nosso país, ele traz que de 15 a 30 mil habitantes, nós teremos 11 vereadores. E aqui mesmo é o caso de Iguaba, são 28 mil, então está entre 15 e 30 mil, tá ok? Então o número de vereadores no município de Iguaba Grande são 11 vereadores, show? Sistema proporcional, quanto mais população, mais membros do Poder Legislativo Municipal, ou seja, vereadores, show? Número 2, durante o período da recente instituição da Câmara Municipal de Iguaba, ainda não havia lei orgânica municipal, ainda não havia LOM, né? Logo, o Poder Legislativo convencionou o uso provisório das disposições da lei orgânica de um município adjacente, ou seja, ele usou ali a lei orgânica de um município adjacente. Marque a opção que indica esse município. Vamos lá, vamos separar aqui um pouquinho a questão. Ele disse que no período recente da instituição ali, ou seja, quando a Câmara foi criada ali, instituída no município, primeiras sessões, ainda não tinha, obviamente, um regramento, um regimento interno da Câmara, a lei orgânica municipal. Então, digamos que o município de Iguaba importou essas leis, enfim, de um município que estava próximo ali a ela, para usar pelo menos de modo temporário, para não deixar o município na mão, entende? E qual foi esse município? Foi Maricá? Não, não foi Maricá. Inclusive, Maricá nem é, digamos assim, adjacente a Iguaba, não é do lado de Iguaba, tá? Tá? Foi Araruama? Araruama é do lado de Iguaba, mas não foi Araruama, tá ok? Foi Cabo Frio? Também não foi Cabo Frio. Aliás, Cabo Frio também não é um município limítrofe, é Iguaba. E foi São Pedro e da Aldeia? Foi o que restou para a gente, né? São Pedro e da Aldeia. Inclusive, muito tranquilo de você lembrar, até porque Iguaba foi o segundo distrito de São Pedro e da Aldeia durante um tempo aí. E Iguaba se separou de São Pedro e da Aldeia. Então, já é meio que se esperar, né? Tá ok? Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Vou pedir aí para vocês que acompanharam essa playlist aí até o final. Se inscreverem no canal. Se possível, trazer amigos, pessoas que queiram estudar aí. Que muitas das vezes, muita gente não tem a oportunidade, às vezes, de estar estudando. Tem um material de qualidade. Não tem dinheiro para pagar um cursinho, enfim. A condição financeira não permite. E acredito que o trabalho aqui vai ajudar bastante, tá? Inclusive, vou estar trazendo aí, conforme o canal vai se desenvolvendo também, mais conteúdo para vocês. Vou trazer matemática. Estatuto da Criança e Adolescente. Que é a minha área, assim, que eu estudo, né? Que é a área que eu faço faculdade. Faço curso superior. E, se Deus quiser, vou terminar também, em breve. Vou trazer outras matérias também interessantes para concurso. Que eu vi que a galera está pedindo e que eu consiga dar uma aulinha bacana aí, tá? Eu vou estar trazendo para vocês Estatuto da Criança e Adolescente, Direito Administrativo Constitucional, que é essencial, tá entendendo? São matérias, assim, bem... que caem em tudo. Caem em todos os concursos. Beleza? Então, é basicamente isso daí que eu gostaria de falar com vocês, tá ok? Continua aí, siga no canal e... Ah, outra coisa. Depois que você fizer a prova aí do município de Guaba, comenta, aparece aqui, vê como é que... Manda como é que foi. Deixa aí nos comentários do vídeo como é que foi. Não? Ajudou ou não ajudou? Bom, eu acredito que vai ajudar bastante, tá? Mas eu quero ter esse feedback aí de vocês para ver o que a gente pode estar também melhorando às vezes no canal, tá ok? Mas se você... Depois que você fizer a prova, não deixa o canal sozinho não. Passa aqui para falar não, realmente você falou ou não, né? Vai que não, mas acredito que o que a gente falou aqui vai dar uma base muito legal para vocês, tá ok? Valeu aí. Muito obrigado pela confiança e atenção. Um abraço a todos.